Residencial do E aqui em Guarulhos, prontinho pra você morar e sair do aluguel. É um belo empreendimento, são apartamentos de dois dormitórios com suíte, terraço, uma ou duas vagas cobertas, a planta é fantástica, um máximo de aproveitamento, um belo de um acabamento, acabamento de primeira. O terraço tem vista panorâmica e aí você já vai ganhar presente. Uma churrasqueira é presente mesmo pra você, não paga mais nada por isso. Olha só o lazer, piscina adulta infantil, quadra, salões de festas e de jogos, brinquedoteca, quiosca ou churrasqueira, tem forno de pizza, são mais de 40 itens pra você aproveitar. E tem duas formas pra você realizar seu sonho e sair do aluguel. Ou pelo plano direto, que é um excelente plano, ou se você tem um fundo de garantia também pela Caixa Econômica. Vamos explicar isso. Isso aqui tem um plano direto que aprova 100% do seu financiamento no ato, sem burocracia, você só precisa trazer o RG, CPF e o comprovante de endereço. Com o plano direto você vai pagar uma pequena entrada e durante um ano inteirinho você paga uma parcela reduzida. E se você tem FGTS, você financia com a Caixa. Então venha conhecer o Residencial DOE, faça uma simulação com a gente e vê qual é a melhor opção de financiamento pra você. E eu vou repetir, ele tá pronto pra você morar. Então esse financiamento, essa parcelinha no seu bolso, você vai comparar e vai ver que é mais ou menos o que você paga de aluguel. Tá na hora de você dar esse grande passo com a sua vida. Então anote o endereço pra conhecer o Residencial DOE. Fica na rua Antonieta, número 280, cidade de Guarulhos, Realização Vegas, JJO e plano direto. Telefone é 23827559, bem próximo do Bosque Maia, do Parque Shopping Maia. Vale a pena conhecer. Com certeza. Vamos sair do aluguel. Obrigado.